Não tem pé de hábito pra criança E a criança tá com dor na garganta, as amigas inflamadas e com febre, não come nadinha E o que a gente vai fazer? Vai pra faça, comprar o remédio Os pessoal não vendem, porque só vende com receita Onde eu vou pegar essa receita? Pra comprar esse remédio Não tem como, fi, a saúde aqui tá horrível, tá péssima Cadê o tanto dinheiro que vem? Pra saúde, onde é que tão socando? Esse dinheiro, eles tão engolindo, metendo em qualquer lugar, com certeza E o neto, a senhora, deitado? Vem ver aqui o neto aqui, pode entrar É, tá dizendo, gente, o neto, mas é cheio de coração Só coração bom aqui Tá vindo aqui, ó, deitado A criança, deitadinha aqui E eu não sei nem o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Porque essa criança, sabe, que tá aqui, ó Ontem ele vomitou também de noite A gente fez, eu fiz o quê? Um chá de alho pra ele, que eu não tinha como Não tinha como eu fazer outra coisa Mas mesmo assim, não serviu Porque tá com as amigas inflamadas e com febre E com febre? Com febre, não tem médico pra consultar Onde é que tá esses médicos? Porque o governo, claro que não tá pagando Os médicos pra vir consultar as crianças Não tá pagando, filho E a senhora tá me falando que Nem no Maranhão tá melhor do que aqui No Maranhão, eu tenho filha que trabalha lá no hospital de Maranhão Mas lá na hora que consulta Tem pediatra e já tem o remédio pra dar pras pessoas E aqui não presta E lá no Maranhão, criança não fica sem Fica não Fica não Não é vergonha Por um governo desse daqui É vergonha